Para fazer o uso da palavra, convido o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador Agnaldo Silva. João Olivos me recomendou aqui, bom dia a todos, senhoras e senhores. Em nome do doutor João Olivos, presidente da academia, cumprimento todos os presentes, todas as autoridades. Ele recomendou que falasse pouco, mas eu falo um pouquinho só, falo bem menos com o presidente Dutra. O presidente Dutra mandou um abraço para todos vocês, pediu desculpa de estar em viagem. Então eu e o governador Agnaldo estamos aqui representando a Câmara. E nós não poderíamos deixar aqui de lembrar um pouquinho que foi o Mauro Palmeiro para o Uberado. Se tornou o Mauro Palmeiro, hoje o desenvolvimento de Uberado na educação, na cultura, passou pelas mãos desse homem valioso. Que deixou para o Uberado um legado especial, que é o doutor Marcelo Palmeiro, que tem feito muito para o Uberado ainda. Então nós não poderíamos deixar aqui de agradecer a todos vocês, que têm trazido muita força, muita alegria para o desenvolvimento de Uberado. Parabéns a todos e obrigado.